Nada? Começou essa merda! Nada? Fudeu o pornão. Vamos só gravar e postar depois. Eu postei no... É pornão? Possei no Facebook. Se vocês quiserem compartilhar, tá lá. Tá, vou postar lá. Pra lá, Brecha. Ah, eu sou... Peraí, vocês acham que... Tinha que me mostrar, acho. Acho que não, não mostrou no Ubisoft. Aí, é pior. Pô, tem uma vaga no sofá, né? Ela também vai ficar ali, então. Que a hora que a gente está com os amigos. Uhum. Boa tarde a todos que nos assistem. A gente estava tudo vacinado. Não, mentira. Testado. Tinha que me transformar. Tinha que me transformar. Ai, acho que é aqui, né? Pô, não é! 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 Onde é que é merda? Onde é que é perda ali? Ai, ai, ai. Meu coração é perda. Ó, ó, ó. Ó, deu certo. Que legal. É aqui, cara. Vou postar aqui. Vai começar do X-Tree. É hora da decidição. Pessoal. Já meteram logo na metida, né? É um filme, né? É um filme, né? E, como você, essa é a tradução. É hora do curso aí, pai. Eu amo ver o novo jogo, crossar os meus dedos. Só meus vídeos. As minhas surpresas. As minhas surpresas. As minhas surpresas. As minhas surpresas. Of course. As minhas surpresas. As minhas surpresas. Ex-Tree. As minhas surpresas. As minhas surpresas. Eles fazem uma coisa melhor do que qualquer outra coisa. Eles nos transportam através da arte e da tecnologia. Há uma mágica real quando você entra em um novo mundo e pode fazer o seu próprio. Nós passamos os mundos do Elder Scrolls. E agora, pela primeira vez em 25 anos, estamos criando um novo universo. O jogo set de centenas de anos em nosso futuro é uma etica sobre a esperança, nossa humanidade compartilhada em responder nossos maiores mistérios. É um jogo que sonharmos de jogar. E não foi até agora que a tecnologia e a tecnologia e a equipe que é difícil de trabalhar em casa para fazer esse dream a realidade. Nós estamos animados de finalmente compartilhar o nosso primeiro in-game teaser e algo a ver com isso. Oi, estou aqui. Eu já peguei aqui. Eu vou na entrada do Sky. Fala onde? Vai! Eu chamo o que vocês estão indo no Brasil, como é que está? Aqui no Brasil está bom! Está sincronizado! Aqui no Rio Grande tem chuva! Dá para tomar também. É? Toma, toma! Se quiser abrir, eu tenho laço de verde para abrir! É que todo mundo está aberto. Fica no Rio. Ah, pedindo para dar pregouro. Star Borne. Eles dizem, não que o campo de estrelas é tão grande, mas que nós a mesuramos. Você é parte da Constellation agora, parte da nossa família. O que é 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 o que é. Ambos af O風光. O que é 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 o servicio de la ação? Fam Se você vira um pouco de graça, você vai baixar mais aí. Então, o imposto... Diminuiu o que é só de 1 pouquinho. Pode baixar! Tinha um foguete que tinha. Não tô fazendo foguete com esse ar. Vai dizer que não dá um foguete agora? Só isso? Acabou? Nada, pra variar nada. Começou bem? Pra mim tava na minha lista, mas tá assim. Olha lá. Agora te mostrou. Olha só no final do ano que vem. Final do ano que vem eu não vi nada. Final do ano que vem eu não vi nada. Jovem no primeiro dia do Game Pass. Olha a foto mais bonita que eu entrei. É muito bom te agradecer a primeira vez dos jogos mais anticipados no mundo. De Todd, Howard, e a equipe da Bethesda Games Studios. Um jogo muito grande. E sim, é exclusivo. Bem-vindo ao Xbox e Bethesda Games Showcase. Eu estou muito orgulhoso hoje. Eu estou muito orgulhoso hoje. Eu estou muito orgulhoso hoje. Porque enquanto é um ano incrível, eu estou muito orgulhoso. Eu estou orgulhoso hoje. Eu estou orgulhoso hoje. Nós estamos convidados para apoiar a próxima era de jogo. Estou gravando hoje. Não sei porquê. O que? Não, não foi problema. Não estou ouvindo. E agora, nós temos que compartilhar essa quest com a festa. Não vai estar gravando. A gente está gravando. A gente está gravando os melhores jogos para mais pessoas, em todos os lugares. Então, hoje, nós temos que revelar mais do que vai acontecer. É, por isso que a merda que deu de iniciou muito em cima. E se inicia antes, ele é a vontade. Claro que o JBS não deu, que está com problema. E claro, cada título de console que você vê hoje é offline para Xbox Series X e S. oferecendo performance de novo, velocidade e... Já tem um aliado dois. ...e que é o trabalho com os melhores estúdios da Terra. O próximo é algo realmente riveling. A última entrada do francheado e evocativo criado pelo GSC Game World, Stalker 2. Compreendo primeiro, Xbox Series consoles e PC. Isso será uma experiência de novo, a verdadeira experiência de novo. Targetando resolução de 4K e ray tracing. Vamos ver o que você vai jogar quando lançarei no próximo ano. Lançamento exclusivo do Xbox. Ah, o Stalker. Acabou de falar. Tudo mais sujo. O que vai acontecer? Vai dar merda. É bom! É bom! Viper terminou. Prontinho. Agora vamos, não é isso. João, obrigado. Quer dar as painadas. Obrigado, Rossa. São Jesus e a cursa. São Jesus a cursa. Isso. Vamos, guia a cura! Sim a cura da etapa. Sim, a cura. Sim, a cura também. Exatamente. Matar a gente não é gosto. Isso é maravilhoso. Olha a corda no bolso. Acho que o BFD vai ser mais real que isso. O primeiro é que é o povo. Esse jogo vai... Parece que lembrou o Black. Mas se não der, já denuncia o BFD. Quero morar sério. Por ilusão. Mas não dá pra tentar a qualidade aqui. Olha só. O que é que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem uma radiação. Tem a... Tem a contaminação. O outro papo do jogo é muito divertido. Tem uma radiação? Ah, parece a BFD que tem um dos. O que é que você fala? Ah, eu abrigo. O que é isso? Olha só pela roda. Não é o primeiro ano em Zônia. Parece que já se ameaçou. Mas cada dia se ameaçou. Então tá no meu canal pessoal. A zona não tem nada. Aquele link que tu mandou ali é o que eu publiquei. Mandou a Patrona que também. Gavaram que você conhece onde é o fundamento. Não, eu perguntei pra ela agora. É isso mesmo? Não. Não respondeu. Não, não respondeu. É o Instagram. É o Instagram. Vou testar. É isso. É? Então, tá bom? Galiz. nasılas música chega? Você tá com cara? Você tá com cara? É o steam. Sabe? O que é a cultura? Como com essa cultura dela, você esta uma etária por causa disso. Ei, o que você你的ora é tão tradicional? Tá muito developed��! Obrigado por ser visitado na deportação da Barn Netanyah. Honestly, preciso desculpar-me, Muita transmissão, né? Não, tá aqui o Linho. Não rolou mesmo. Não rolou lá. Enquanto é esse jogo aí, eu vou mexer. Vai de novo, vai de novo. Vai de aparecer quando ele reclamou. Vai de novo. E o Linho já tá no fim desse jogo. Aí, o Linho! Jove que tu joga da sua campanha, né? Que você mora. Por que tu não gostou porque tem campanha? Não, caga esse bicho ali. Tu joga a Gives, cara. Tu mata a Locust lá. Mas tu joga a Gives, cara. Tu mata a Locust lá. Tu mudou o passe do Gives? De novo, bicho. Ah, a temporada... Como é que eles falam lá? Season, né? Imperação nova, né? Ah, eu não joga, eu não tenho o game preferado. Esse game aqui, né? Eu botei embaixo do casaco. Eu tô de Nax podendo dar peça. Hahahaha. Você acha que eu não pensava que ia ter a sua morte? Uma música, eu tô de Nax podendo dar peça. Mas ele não podia. Sai no teu game lá. Ah, mas também... Meu, eu não achava que eu andava bem até ver o Neve jogando no Ony S. Não no Série S, no Ony S. Meu, tem muita diferença. Tem muita diferença. Tem muita diferença entre o Ony S e o outro X, mas não chegou ainda. Dá muita diferença entre o X e o S. Não, eu tô dizendo Série X pro Ony S. Não, eu tô dizendo Série X pro Ony S. Esse é o Série S. Dá muito diferença. É, tá bom. Eu vou dizer que o meu é diferente, foi o Fetman. Aqui lá é o teu, não é? Ah, tá. Esse daí é o Série S. O Ony S em si, vai dar muita diferença. Não, mas do Ony S. O meu ali tem o Ony S. Vai rolar nas 2021. Os caras que viram Buda. Os caras falam Buda. Talvez do Ony S não. Mas do Ony S não, mas do Ony S? Não. Stalker. Estou roto pelo FPS. Ah, dá muita diferença o FPS. Ah, tu vendo o código, eu sou sempre dos perfeitos. Quando tu não tá, é o que me derrubo. Mas se não, eu sou o primeiro. Eu ainda brinco com eles, como eu to escutando o som deles, e escuto o som da TV, eu escuto já e eu não entendo. É o mesmo negócio, né? Aquele zumbi? Olha o zumbi. Olha o zumbi, de novo. Tinha só de comprar coisa, Left 4 Dead. Left 4 Dead, hein? Bah, eu ia trazer o Left 4 Dead pra te dar. Esqueci. Bah, mano, eu mando tirar as fotos, só que tá lá. É, eu achei, né? Olha aí, Left 4 Dead escrito. Ah, eu não sei. Então a gente já sabe que vai ser um... Coide. Vamos ver se vai ser melhor. Pessoal, você não vai ser material pra te dar. Vai só, mano. Esse vai ser bem bom ali, né? Ah, que legal. Esse evento ao vivo começará em breve. É o que tá dando o link lá. Uma realista? Tom. Deus, eu amo Mondays. Eu amo Mondays! É uma coisa depois que todo mundo pra casa jogar com o Big Dia. O Big Dia e tudo, as gols. Tá bom, tá bom! Tá bom, tá bom. Não sei se você fica aquele link lá. Eu sei que não vai ter que mudar o link não. Tá, avisa daí. Tá bom, mãe, é lá. Tá bom. Tem dois guarda no pós? Não faz ele, não tem quem pede não, só o vinho. Tem dois guarda no pós? 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 Forza! Do nada, né? Só parece um disco Xbox, Game Studios Um exclusivo É Forza? É no México, né? Só é México, né? A Avalanche é a empresa A Avalanche é a empresa A Avalanche é a empresa que fez no Mad Max, não Se denunciar o Forza que você está no meu pato hoje Não estou falando? O Johnny Jones? Olha, tesoura, hein? Não, porque o Johnny Jones vai dar a Avalanche Já está retido Não tem carro, então é o Forza Carro! Forza! Corro! Forza! Corro! 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 O Stud probe, Mundo aberto Proop, Musto aberto Corro! Corro! Cabral pra Cana! Os Carros vêm, né? Caraga! Gente, Frederico Tem arpa! Mas nem para, Nath Não e para, Nath Não está, Nath É o Carro de Cerrado Fá para ser um Pro crochet É um Pro crochet Ai, foi a primeira contrabando. Não mostrou nada. Jogue no início do Game Pass. É só pisa. Ó, ó. Vocês vão pegar? Ok, bota de merda. Jogo, bote. Não tá, né? Não é daquele link lá, né? Não, tô procurando aqui, ver se... Tem duas esperando. Tem duas pra esperar. É, é. Sabe que tem certeza. É, é. É, é. Isso aqui mesmo. Não, o Jogo é bem. É, lógico, tem que morrer ali, né? É, é. Vão, do ano que eu tenho, meu? Tipo... Tracos, carinha. Onde é? Onde é? Eu acho que só a Dami tem Taon, meu. Taon, cadê o Lindo dessa merda, filha da puta? Onde é? Onde é? Onde é? Agora sim, a Jack Sparrow não tá... Onde é o Jack Sparrow? 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 O Jack Sparrow... O Jack Sparrow... O Jack Sparrow... O Jack Sparrow... A gente não sabe o que eu ouvido em um seu dia mais amado. É nada mais... O Jack Sparrow... O Jack Sparrow é mexido. O Jack Sparrow é a Pobreza, é o Jack Sparrow. A Lindo de barras e tortas. Ah sim! E agora, 1 TV Jones! Ah sim! Eu não acredito que, por chance, há um segundo desses? O Sea of Thieves, eh? Traga-me aquele horário! Tem que misturar tudo! Tem que misturar tudo! Não, eu vou misturar tudo! Uma história épica por hoje! Ah, eu vou desistir pra deixar só a gravação, velho! É, deixa a sua gravação! Vou apagar aqui então! É, paga! É um jogo que eu nunca vou jogar! Esse é o inimigo com uma pistola na minha cabeça! Paga pra nós lá! Ei, como tá indo? Vamos fazer isso! Vamos lá! A reputação é tudo! Eu sei que é o que é o mais importante! É, vai jogar! Tá bom! É bem da máfia chinesa mesmo! A terceira pessoa é a terceira pessoa! Só que é meio estranho, né? É meio que batalha de turno! É meio que batalha de turno! É um jogo único! Eu vou te dizer se aparece com um caos doido! Não tem nem o que aparece! E a cruzã? Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! É a Alpha, a GMP, a BF! A BF! A BF! BF! Só pra cor! Não, não! Só aquela... Oeste! Viu? Mas é que tu não vísse isso aí dentro, tchau! Olha! Tch! Onde tá a diversão? Minha hora de Z30! É Dubai essa cidade. Eu acho que é. Se não der pra botar C4 no carrinho não é merda. No cachorro, no cachorro. Não, eu quero botar no carrinho. Se vai ter pro lado já, vai ter C4. Pra alguém pegar o helicóptero e só pôr ele nos prédios. Cachorro não é passado pra botar C4 no leão. No leão, né? O robô? Ó, tem um rapel off. E daí já foi futurismo mais. Aí, ó, isso aí é nóis. Nossa! Ó, isso aí é Beto Royale. Tempestade vindo, ó. Fechando o mapa. É, é, é. O BF tem as animações durante a partida. Tempestade. Ah, mas eu acho que eles não vão lançar um BF sem Battle Royale. Hoje em dia. É que o modo padrão do BF já faz 128 player. Eu acho que mesmo pode ser que não tenha um Battle Royale como a gente comece. Eu acho que eles deveriam lançar o Battle Royale de graça. Que nem o mesmo modo pra... Tempestade. É absurdo, tá? Tempestade. Vai parar 300 pilos. Nova geração na 240. Tá bom. Tá louco mesmo. Tem a versão básica do básico só quando... É louco que não tem nenhum videogame. É meio nu ali, ó. Eu não duvido. Eu acho que vai ser um trobo bom. Tem muita arma ali. Fala pra um cantinho tentar. Trocou. 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 Estou tão ficando false. Trocou. O que é mais completo? O que é mais completo? Viu? Já, mas ele tem investigação? É, investigação, a quantidade de magos da caixa. A câmera é só assim. Agora, a cricha. Nada mais? Eu sempre digo isso um pouco. Eu sempre digo isso um pouco. Eu sempre digo isso um pouco, mas... Eu vou te ver. 12 minutos. Macaco 12 minutos. Todos os jogos que mostrou até agora, menos o BF, joga no lançamento do Game of Thrones. O BF tem que comprar lá que estava contando que ia dar. É, eu achei isso que mostrou. É, eu achei isso que mostrou. Eu acho que é isso. O Psychonauts Headcour. Olha todos os gadgets. É o Demol. Esses jogos, eu me lembro aquele... Aquele cara do Play. O que? Quase que é um dos planeta lá. Os planetas do Play? É, que era do Play primeiro. Crash? Não, não, não. Era mais novo. Time for Justice! Ah, não sei. Você não sabe? Não, eu nem sei. Hedge Claim? Fiquei meio hora no tutorial, olhei o jogo de mão. Não sei qual é o nome, é... It's in your head. Ah, meu. Não era não, então. É aquele, eu sei. É aquele, é aquele. É aquele, é aquele. Depois veio para a resposta. O que? É aquele, é aquele. Não, não é aquele. Mas o Play? Eu quero do Play e depois do Imperfectos. Tiramos um jogo de Visita Planeta. Ah, o... O... O Dom A Skaio é novo? Mas esse jogo me lembra assim... Se eu puder encontrar algo Esse aqui é até uma criança sendo pra até se divertir o nome Esse cara vai filmar Olha aí, batom é ruim Eu conto no tutorial do jogo, é muito... É muito ultrapassado Você me passa no ideal, é muito bom Eu joguei só o ensino, nem tem o tutorial pra mim Cara, o tutorial é assim ó Começa o jogo, tá? Se tu te perder o que tu não sabe como fazer alguma coisa Daí tu vai no tutorial, entendeu? O jogo te ensina 300 mil mecânicas 10 minutos que é que tu lembra Tu usa 10? Não, tu não vai lembrar Vai dando um pouco? Fala, tio Fala, velho Cadê o Phil Spencer? Não tô gostando, tô dominando o lugar do louco E se você conhece o Bethesda por 35 anos Ou estávamos apenas nos conhecendo Nós não poderíamos ser mais felizes Para lhe trazer as notícias no seu jogo favorito Nós começamos essa apresentação Com meu bom amigo Todd Howard Que lhe deu o primeiro look A Starfield Além do Bethesda Game Studios Todos os nossos equipamentos Continuem a trabalhar com os projetos Que foram em desenvolvimento A nossa vida linda A nossa vida linda A nossa vida linda Então, resta assurado Os jogos que você está esperando E esperando Estão ainda no trabalho E hoje Estamos trazendo 10 mais titulos Para o jogo Para o jogo de 30 E até o jogo de 30 Isso inclui vários Aquele David Witt O Doom O Doom O Doom Eternal O Doom Eternal O Doom Eternal O Doom Oriente A 21 Eu acho que é O Doom Eternal O Doom Eternal O Doom Eternal O último mais antigo já tava. E no Series X, os Benchins já tava. Mas sabe esse? Por último, sem o 2, né? Bem novo já tava, no penúltimo não dava ainda. Ou talvez você esteja no mood de um RPG, como Skyrim. Que marcou o aniversário deste novembro. Não podemos celebrar sem você. Então compartilhe suas memórias de Skyrim, histórias, artwork... 2011 a 2021. 10 anos de Skyrim. Eles vão lançar o mundo anunciando já a menor de semana. Falaram que tá fazendo mais. Tudo que você amava sobre Fallout games. Os campos de campos, rica histórias, warring factions, uniques characters, lugares para descobrir. Você vai encontrar tudo aqui. Na verdade, Fallout 76 é agora um dos jogos mais populares no Game Pass. Obrigado a uma comunidade incrível e colaborativa. Aqui é um olhar o que vai acontecer em Fallout 76. Ah, Fallout 76. Esse é esse aí, né? É o Thiago. É o Thiago. É o Thiago. É o Thiago. Eu cheguei a jogar com o Cristiano também. Vai, foi o Thiago. A gente jogou um dia, né? Pode até tá casa no jogo. Eu construí em qualquer lugar do mapa tá casa. Constrei uma barraquinha. Chegou uma barraquinha. Fui dormir. Então tá, meu. A gente joga mais. Não joga muito. A gente separei no jogo. Eu liguei no outro dia. O que o Cristiano tá com uma manzana. Vai te fudendo no jogo. Eu falei, ah, vai te fudendo. É, eu desinstalei na hora. Olha. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Era a casa dele do lado do rio e a minha do outro. Eu olhava da missa e o meu papo parei no pé. Aí eu olhava assim. Baca, ela mansou no meio da floresta. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Perdeu, parceiro. Vamos ver aqui. Então ele postou isso. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Não parece. Vamos ver aqui. O que é isso não é? É isso mesmo. Vamos ver aqui em relação a fundo. Tivemos ver aqui. Isso nada que eu fiz aqui em mim. Tivemos que tuas as coisas. Aqui é o que é asas. Agora é o tema da matéria. Não é o tema da matéria. Tivemos que não tem as coisas que é. O tema da matéria climática. Tivemos que assim. Tivemos que... E ai que tá com um sacco agora. Eu não sei o que faz, não é? Você sabe o que ele vai matar? Você vai matar? Perceba. Eu não sei o que faz, não é? Eu não sei o que faz, não é? Ele vai para o direito! Ele vai para o outro! Still Reagan, a bad about Jolus 7. Mas graça. 3, 4, Fallout 6 gamers. Aí, eu achei um outro lado. O que é isso? O Lelta? Expedição Squad Delta, reporte. Seu piloto novo, líder do futebol. O Grafo é uma merda! Não sei o que joga! Não, você pode me ouvir. Super, meu grafo. Dias! Fala lá, Jolus. Fala lá, Jolus. Fala lá, Jolus. Cadê uma referência? Cadê? A radiação? A que vai deixar o da Pit ou? A chota Pit & Leandro, do Fallout. Fala lá, Jolus. Não entendi nada. Que legal! A Wasteland não é o único que tem a subida contaminada com radiação. No início do jogo, ele vai ficar com fome. Eu não sabia o que fazer, mas ia comer a subida radiativa. O boneco tem uma de arreia. Agora, os jogadores estão gostando do novo desafio Blackwood, parte do Gate of Oblivion, seu avanço de longa. Temos muito mais para vir no ESO, incluindo a conclusão da sua história épica, depois desse ano, com ESO dead. E com o lançamento do console de ESO Enhanced, este sábado, ele entregou uma experiência verdadeira. O jogo é 38. Está destacando um bicho junto com o Tito Florent. O que está acontecendo? É um show de luzes. É um jogo a cara de PC. Eu não entendo. O jogo é trimaço. O mundo, o mapa, os bagulhos, isso aqui. Tem muita gente online assim que me irrita. Eu também. Eu acho que... Depois de nós jogando aquele do Riders lá. Do Hot Riders. Aquilo que eu tive as continuações. Foi o número um do Hot Riders. Não, não. Não, não. Não, eu digo, mas... As três do... As três do player, nunca no meu tempo ali, só porque você clara está fazendo a roda assim. É, é uma locurada. Hã? O que é que eu te mandou? O Hot Riders é uma locurada. Ah, é uma locurada. Ah, é uma locurada. Ah, é uma locurada. O Hot Riders foi só na onda do... É o Hot Riders não? Não. O Hot Riders não é Ubisoft. Não, é uma locurada. No Hot Riders não é Ubisoft não! Ah, eu estou falando do Hot Riders, Ah, eu estou falando do Hot Riders. Riders ou o das bailiás, lá, né? Uma naention. Uma naention. Uma naention. Uma naention. Uma naention. Uma naention. Uma naention... Gostei! Mentira! Puta merda! O cachorrinho dá pra personalizar o Submarino! Não sei o que foi esse aí! Mostrou esse grau de burro! Deve dar um novo hoje! Esse aí é os bichinhos! Tem que pegar isso! Esse aqui é quem tá doendo! Os caras fizeram todos ali! Esse aí é o curto, cara! Onde é que tá a gelada? Tá aqui na cabeça! A gaveta! Pelo da gaveta é mais gelada! Esse aí é o cara! Esse aí é o cara! Esse aí é muito tri, cara! Valeu! Vai! Oxi! Não, vai encher aqui pra chegar! Eu tô falando! Mas tem que ser com uma galera, né? Sim! Entre dois, cara! A gente tá rirando com a gente de galera! Entre mais, João! Mas o Daí é tudo que a gente paga! Isso! O daquele desenho antigo era o... Antes do Theroy Dunners Tinha a Priscila que era o... Teve com louça! Teve com louça! Tinha uma reserva de choque! Tinha uma reserva de choque! Deixa o Neco tremendo em chão! Pera, eu vi o Alano só mais jogando isso aí! Caraca! Ó meu! Qualquer jogo Alano só cajado que engraçado! Tá logo é muito engraçado! A gente tem uma reserva de choque! Tinha uma reserva de choque! Metade do meu copo pro pai dele, e metade do meu! Aí eu fechando o m... E ó! Ó tudo pra assistir! Tá aqui encher o copo! Tô dividido aqui ó! Tô dividindo aqui ó! Tô dividindo! Tô dividindo! Tô dividindo! Tô dividindo! Tô dividindo! Não, mas olha! É por... Joga no dia no Game Pass! No Game Pass que eu tô gostando! Pô, no Game Pass meu! Tô dividindo! Pô, no Game Pass meu! Tô dividindo! No Game Pass, não! Ares. Isso é a Ares. Esse é o nome que eu já conheço! Conversava Game Pass! Não, não. Tem que ficar risado! Tem que ficar risado! E a gente diz... É bom instalar! Tá bom! Daí senhora me pegou... Cara, olha esse jogo aqui. Esse jogo tinha de ser de graça. Ai, faltava! Pode aa! Ai, sim! Te bom! Tô dividindo! Nem de graça não. Não, mano! De graça, tipo... Comprou o game, eu tô caçando Eu tô caçando Eu tô caçando Tá? Agora? Já melhorou a imagem Deu reflexo ou não cortei nada? Não, eu peguei Eu não consigo limpar aqui, cara Eu tô sem óculos Tá bem, ele é na tela de cima Tá vendo aquele cara no meio da tela? É tu Tá vendo? Eu não consigo lembrar Quando eu vou me olhar, o bagulho desce É, tem 3 Tem 3 patetas aqui Os 3 patetas tão em cima aqui Tá bem mais iluminado vocês Nossa, a nossa tá trascurando Aí Fala Fela Queremos agradecer o patrocínio da Budweiser Ah, a Bud representou e ontem Chegou junto com a gente Speed, Bud A gente tá aqui na Xcode dentro Do Weikers Do Weikers Do Weikers Bola salgadinho Bola salgadinho Diva salgadinho Não, manda salgadinho Você foi encheu muito de salgado Não, não Bola salgadinho Bola salgadinho Bola tô zumbi É, munico Tá escrito aqui Esperando social game club 3 e 3 e 3 e 2 e 1 e 1 1 e 2 Olha aqui, ali dentro do YouTube do nosso painel de motorista dizendo que tá o pico. Ele vai chegar aqui e acabou o evento. Tô indo embora. O Felipe só soa, né? Depois... Não, eu vou esperar ele terminar o evento. Olha, a família é o... Ficou muito afinal. Ficou do carro? Tá bom. Olha a caixinha. Eu procurei essa lá, não achei. Tinha uma vaga lá em cima, fiz o cadastro lá. Tinha até... Nasce 10 a 6, né? Não tem. Tá precisando. Tá precisando. Tá precisando. Tá precisando. Poupa empolho, Denis. Pimenta. O meu fruto. Não tá mais aparecendo depois que eu fui espelho na gravadinha. Não tem. Conseguiu a vaga da bicicleta? Ah, tô conseguindo. Quando eu saí as últimas vezes, eu consegui botar na vaga. Eu vi que tava cheio de bairro, eu acho. Ah, a minha também não. O que? Tá útil? Ah, não é. E o 20 de aniversário de Halo. Ficou esperança só sem esperança. Muitos fãs. Ele tá que nem tomada aqui. Eu não sei saco. 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 Pelo tweet não rola. E por primeira vez, nós estamos felizes de oferecer a nossa experiência de multiplayer. A gente pode tentar trocar a chave no tweet. A gente tá fazendo isso? Vai, 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 vai. A gente não tem canal do grupo da social no tweet. A gente não tem. Ah, eu não sei. Vamos postar o vídeo depois. O vídeo tá gravando tudo ali. A gente posta inteiro no canal lá. Acabando aqui hoje a banda enviar. Estouvendo aqui com o Joseph Satan. A gente já está ouvindo. Eu não tenho ouvindo. Dando pra contar para te ouvir. Ou seja, pra começar a ouvir. A gente começa a ouvir. A gente está emocionada. Mas a cabeça me ensinada, ó. Tá emocionada, hein? Porque a gente é emocionada. Ele era uma cabeça. Deus ainda ganhou. Ele tinha me ensinado. E esse é o cara! Se o louco com essa cabeça não fizer um jogo bom, não sei quem faz. Ele falou que é um fone. Se não é desse, você não vai. Se esse, é apenas uma parte do seta Halo, a maior e maior aberta que nós temos construído. E eu não posso esperar para vocês explorarem. As áreas são os pinhinhos. O gráfico do filme tá ruim, mas dá pra ver que o jogo tá um pouco melhor do gráfico. O que é que ele gostou? Olha, ele pediu o caixa dele. Não, não é também. A parte do Halo é o Spartan. O Master Chief. É o Vans? Esse é o Guzinha. Esse é o Master Chief. Esse é o Halo novo. Esse é o Halo novo. O Halo não é? Ele é Infinity. É o novo. O Master Chief era na posta. Se mudar a jogabilidade, o estilo de jogo daí eu gosto. Se mudar o personagem, o mapa, o estilo de jogo, o nome, acho que eu jogo. O personagem eu gosto. Vou botar uma espada na arma. Vou botar uma espada na mão dele. Uma medieval. Um zumbi. Vou tirar a armadura. Aí, eu calmo. É que ele ficou perdido no espaço daí. Tu não jogou os outros X-Shot? Mas veio todas duas vezes. Tá viajando? Não sabe o exemplo. Não mudou. Não mudou. Não mudou. Não mudou. Mas o Járvão, vem. Pegou a saída. É estranho. Deu a lança. É tipo que parece um filme. Não sei lá ser cedo. Era para ter saído ano passado esse jogo. Junto com o Sirius. Só que deu tanta polêmica. Não está vivendo lá. Aqueles adiados. O inimigo está com os gráficos meio estranhos. O que aconteceu? Onde está a Cortana? A A.I. que conhece a Cortana está desaparecida. É a Cortana? Não, a Cortana está desaparecida. Como? Mas você? É a Cortana 2. Claro que sim. Você é a Rua, né? É? Mas é outra inteligência. É a Cortana. Não se lembra? Minhas instruções eram de entrar nessa instalação. Imitar a Cortana. E colocar ela para retirar. O seu era para levar ela ao infinito para retirar. Com o serviço não repetir na noite. Portanto, se não fosse você... Você era para fazer a Leaner? Ok. Não está tudo... Não foi de Central! Não foi de ripe para rhetorços. Dequele próximo video. Atéagedém. Já sabe o que! Nós precisamos buscando! Mas então, foi a Kotela não era... O que aconteceu? A condição mudou. O de java, o de sarrafa. Não, o outro. Ah, o de taquara? É o bambu. Não sumiu. Não sumiu. Calado, eu voltei a ver. Pois não? Claro que você não pode ter uma jogo sobre um multiplayer. Pois sim. E no Xbox Series X você vai poder aproveitar e você vai poder aproveitar. Não, não. Vamos começar. Olha o celular. Olha o celular. Olha o celular. Ela quase disse que era errado. Ela quase disse que era errado. Não, eu comecei a rir uma vez. Olha o Felipe. Já começa o Daniela. Eu comecei a rir com vocês. Vocês estão prontos? Eles estão fazendo o trabalho. Já está em cima. É, não. Pois não. É que eu não ia mandar. A gente está desligada aí. Não, ele quer abrir a porta. A gente fala, pode entrar aí. Não, a gente fica tudo na porta. Valeu, Leonardo. Vai ter alguma coisa que ele já está desligada. Vai ter alguma coisa que ele já está desligada. Olha o cara é mega-torrado. Esse já tinha. Tá, a diferença é que agora não tem prédio. Você não tinha nada. Vai ter prédio feio nesse jogo. Do Halo? Eu não gosto muito de preto. Ele é azul e vermelho. E o Halo é a mesma cara. Aqui é aqui, velho. Aqui é azul e vermelho. Ai, que grande prazer. Quase ver. Olha, o Joni ainda está no plano. A gente tirou com uma porta. Isso, gente. O Melo, tu pensa em um jogo difícil de começar a jogar lá. Ele é ruim, mano. Ah, eu não estou bom. Ele nem sabe de onde está morrendo. É, rapaz. Então é que nem pode. É muito difícil. Eu gosto muito muito. Eu não gosto muito. Duplinha aqui. Não tem o Helio muito pouco. Se eu tiver, eu vou jogar. E o Helio joga o jogo. Eu faço um jogo pra você que ainda não podemos... Pode trabalhar hoje. É, então, é. Poder o que eu tenho? Então, ganhamos quatro seguidas, mano. E aí, o Múltiplo é o Galvin é o Valdeiro. Vai jogar, mas... O Valdeiro vai trabalhar hoje? Vamos jogar, mas não. Apanha, piora? Vamos jogar. Olha ele cantado Caralho Caralho Não adianta a mão de cabeça Mas eu estou na hora que eu vou virar a cabeça O Samura Olha o efeito Olha o efeito Power wind Olha o multiplayer Vai ser free to play Mais Uhuuu Uhuuu Ah não deram a data Não é exclusivo Vai buscar para ir para três Tá bom Quem é? Eu não estou Seja bem-vindo Que legal Que legal Tá ai Só uma coisa boa Vai só um Pior que o outro Olha que graça Você tá ligado Não sobrou Abre a magaretina Está esperando eu começar a cheirar Ninguém é diabo Aqui ó Será que é o diabo? Sim se não for O senhor dos arrependidos Ah Filipe É um copo aqui ó É um copo É um copo Tem um copo Tem um copo Dez Tem um copo Tem uma copo Tem copo E tem copo Dez Tem um copo Boc Esse joguinho Jogo Ah, e volto pra você. É da hora. Eu gosto de whisky. Eu tomei whisky. Eu tomo fresh water até sair um diabo. É? Eu vou jogar junto a companhia. Diabo novo. Tá bom, tá bom. Ah, tá bom. Esse aqui também. Ah, não. Eu tomo esse vídeo aqui. Veja, a nós tudo aqui sobra água ainda. A nós tudo aqui sobra água ainda. Olha lá. Ele derrubou os cowboys. Que interessante. Ah, tem inferno assim. A igreja não deixa. Não tem. Bom, tem o que o pessoal fala que eu tomei. Acho que é burmão. Mas esse aqui é burmão. É? Não sei se você não sabe. Mas isso normal é? Ah, eu sei que é isso porque o Diabo 2 não é masterizado. Normal é? É. Eu já tinha visto que ia sair. Mas na hora que ele ia falar, apareceu o nome. Apareceu muito bom pra ele ser masterizado. Muito ruim. Ixi, é um clássico. Que chama dos joguetes. Se você jogar Zé do Kano Prime, você ia. Eu sei que o item 1 que é. Eu sei que o burmão é o outro. Eu acho que ele é mais puxado com doce, né? Não, eu acho que só um like. Eu acho que só um PC, né? Nunca sei o outro console. Onde você está? Focus. O Focus mesmo. Olha, vai ter Focus no Forza. É... Forza de carreta. Forza de carroça. Forza de carroça. Forza de carroça deve ser legal antes. Do nada mais pra nós. E vamos rolar dentro do lado. Qual é que é que chama? Figa. É. Figa. É uma dose só e deu. E aí, por favor, vocês... Eu não quero. Depois eu boto aí na sua roupa aí. Bota aí, né? É a plaga... é que tu mandou uma... Tu já pervando desse burrito pequenininho, né? É a que ele tá mais... Olha a plaga que tem aí, eu falei... Tem tudo isso daí? Não, é tipo assim. Terceira pessoa. Ela criou? Ela criou. Nego, uma vez eu... Com dor de garganta, tomei um e deu... Ó, agora o fojo. Se deu o fojo, eu não quero um pio, cara. Faço conversa para a vela aí, cara. GTA. Se pare... Ah, não, não, não. É o atorzão, né, meu? Tem que desventar, é o atorzão? Pode conversar agora, Pedro. Esse é o Gus. Esse é o Gus. Esse vilão tem a cara de... Deu vontade de matar. Esse é o Gus do... Do Brickberry. Ele é o vilão do... Do Star Wars do... Do Hulk. Do Hulk. Vários vilão lá. Vários vilões. Vários vilões. Vários vilões. Vários vilões. Vários vilões. É a Marquard? É. É o novo. O 6. Os impostos. Os impostos. Os impostos. Os impostos. O vlog dos impostos. Vários vilões. O Brasil é o ZC. O Brasil é o ZC. O Brasil é o ZC. Vamos ver melhor. O Brasil é o ZC. Vamos ver amanhã. Mais uma vez. Vamos ver melhor. Vamos comprar esse lugar. Muitas podem ser as coisas. Muitas querem. Tem um banco tipo Game Pass, né? Tipo EA Play e tem o Downpsoft. Então pra falar, tá musboado, se faz esse bagulho de Downpsoft, todos os jogos de Downpsoft. Game Pass? Não sei se os bem não sabiam. Não, deu pra ele já. Não falaram que vai ser. Nessa apresentação ficou sabendo alguma coisa que rolava ou... Eu acho que dá um vídeo. Tem um boato fortíssimo do Forza novo nessa live game. É? Vai ser o final, né? O Forza e GTA. O Forza e GTA. Se sair o GTA, o danço pelado não é? Tá gravado. Só com a mão do instrumento. Pelado? Pelado é Galizca e tem o resto agora. Como é que é? Pelado é Galizca e não lembra o que vocês estavam sabendo. Não, ele falou que se apareceu com o trailer do GTA ali, vai aparecer pela memória. doanço por que o Toro não é? Ah. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, 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 olha. Olha, olha. Ah, esse é o Tunic, esse joguinho? Ah, esse joguinho. Esse joguinho é da Lara. Esse joguinho é da Lara. Esse é o que eu tô pensando. Ah, acho que não é. É o Forza... Esse é o Forza pra criança. Já tem, é o Forza What You Use, é um lixo. Forza Toons? Ah, slime! Slime lá no cu, meu. Eu vou até dar ejaculada lá. Ah, não, eu larguei. Ah, esse é esse que é a primeira live, gente. Olha isso, mano. Isso é um jogo pra lançar em 2021, meu. Pra Xbox. O que é a Series X? Isso aí eu tô tendo uma computadora, né? Bem grande, né? Bem grande. A criança não parece... Ah, não. Ah, não. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Vamos fazer a meia. Ah, não. Ele morreu pra mim. Ela zerou ali agora. Ah, não é isso, não é isso. Ah, não é isso. Ah, não é isso. Ah, não é isso. Ah, não é isso. Criança de colo correndo. Ah, pior que a um monte de setor do vaso. Ah, pior que a criança de colo... Olha o Forza, ó! Ih, corre, não! Ah, pior que a força... Corta merda, corta merda! Criança de colo. Bem-vindo! Ah, não! É aquele lá, o... 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 É na neve, na neve. Ó, o Step! É o Step! É o Step! Eu já curti já. O Step do... Não, esse é aquele que nós joguemos, não é? Não sou agora, eu acho que é. Não, mas não o Step. É que vai ser o novo agora aqui, o Ryzen. Vai coisando a lava agora. Não! Vai coisando a lava. 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 Não, não. Vou coisando a lava. Não, se tu quiser... Vai coisando a lava. Mas, mas, eu toquei a lava. Ô, caga um pouco e puxa. Caga um pouco e puxa! O New York vai sair de tudo não, né, Sim? Apesar é quase ver Mas esse é que tem que ser de graça Todos eram! Com muito esforço eu falo com a Firefly Olha! Tá louco Vamos botar o The Game Não tinha antes Mano, é Steps ai meu Aí ó, cheers. Olha, não sei nem quando eu anunciar isso aí. Ah, mas é o jogo igual. É o jogo mesmo. Jogo de snowboard tem muito. Jogo de snowboard, você aí, 300 pila, com 150... Ah, meu! Só que daí, o outro ainda é de mundo aberto. Olha, vai lançando o Game Pass, então tá bom. Ah, tá bem. Ah, esse vai jogar, Diego. Meu Deus do céu. Ah, isso aí. Ah, mata-se, cara. É onde carregar o peixe na gata. Ah, não é, olha. Eu já gostei. Ah, olha aí, ó. Devils. Oh, Gears com... O álcool já tá fazendo efeito. Pois, e nem com o Amazon que eu vou botar na gata. Tem ventilador nas costas. Ah, tá errado. Ah, meteram um tokusatsu ali, tocando. Ah, meteram um... E aí, ó. É o Forte, né? É tão suaxado e aperta... É a roda, né? É o dia que eles vão jogar pro onda. A roda. É a roda. Ah, e a roda. Ah, fala aí que é pro cara. Ah, isso aí que tu tá... Um cara dança e luta. De jogo com a iPoders. Ah, todo, girl. Game Pass. Game Pass. Game Pass, meu da. Game Pass. Eu acho que é exclusivo do 7.0 É um insulto pra minha internet, posta essa aí Lançamento exclusivo do Netbox A jogo de Atari Ah, Forza Forza no 70 Top Gear Top Gear GTA Ser de Arfim Tem mato, já deu os pontos Ih, passou um Sonic ali Olha ali, ó Nossa É Game Pass Game Pass Tem que ser Game Pass Ó a bruxa Ah, meu Tem mais 45 minutos, grudado Fique tranquilo Tem chance Pior que esse joguinho Esse joguinho é bonitinho, meu É, eu ia falar Me julga, mas achei interessante Eu achei interessante também A música sonora e... Interessante não é, não sei Esse jogo é o que eu tô pensando A temática dele é bem Cyberpunk, assim Ah, eu acho que eu vi um que é... Que é anos 80, né? É Cyberpunk, me remete um pouco assim, anos 80 Vai Boa O que que é bruxo? É um monte que as coisas, né? É que esse joguinho, mas joguinho vai focar dentro da partilha, assim O cara curtiu a história, mas não sei Ah, é em 2D? É em 2D É em 2D Ah, meu É só uma graça É, esse é Game Pass É, mas, né É Não, não, não É um jogo que eu tava pensando Porque eu achei que era no... Game Pass A gente ia ter uma compra que você pode fazer amanhã Opa E tem uma pra vender, hein? Vamos lá Olha lá Vamos se endividar Tá vendo? Tem o meu Seniors S, mas quanto que eu tenho o Seniors S? Ó, jogo do... Do estúdio da Microsoft agora, ó Como é que é? Agora foi Ah, e aquele lá do... Do outro bichinho Pô, Neymar, o Alex não mesmo, né? Se ele fosse vender, eu daria pro pai, porque daí ele ia usar mais que eu, né? Preciso Ele ia vender em 10 dias, né? Não, eu falei pra ele Não, eu falei pra ele Se eu te entregar o Alex, tu não vai vender, né? Não, não, não Olha lá a atualização, né? Não, não Hoje não Hoje não Ele está atualizando, né? Jogou pra gente aquele dia? Ah, a gente entrelaça Pô, eu vou ligar aí no mundo pequeno Não Pai, eu falei Pai, eu falei Poxa Pai É, não tem, mano Tá assim aí, ó Ah, daqui a pouquinho, então Pai Tu pode chegar aqui depois que nós vamos pra ficar Proétis A gente vai consorrer no Gucci, né? Você pode tirar a caminha aqui Na hora que entrar o Forza Horizon 5 ali, eu dou o Gucci Tá Deixa eu botar mais Não, mais nada Não, não Vem cá, não Não, não Não, não O Felipe deu paio Não, mas vamos ver Não, não Olha a altura disso aqui, né? Tá chegar Meu Deus Não O Felipe só aposou nesse, mano Ele vai ficar com mais Não Eu vou torcer pra ele, cara. Vamos tomar direto desse aí, não tá. Vamos tomar direto desse aí. Ah, tá! Ela ia tomar! Dá uma picada pra dizer se vai gostar. É meia hora se botar lá de aula depois. Dá uma picada só pra ver esse aí. É que a minha mãe tá pra pensar que não ia ter cara no mundo da... Não ia dar nada pra ver esse aí. Mas se a gente tomar uns aqui lá, o IT, vou vendo o game depois pro Produs. E você vai deixar de ver no Brasil. Uma conquista? Não, não. Eu venci, eu tomo uma linha. Eu me lemparia no GamePay, cara. Não sei se conseguiu perder. A maioria dos jogos até agora, meu. Among Guns. Among Guns, não, o Xbox. Bah, mexeu que é diferente. Bah, mexeu que é diferente. Bah, mexeu que é diferente. Não, nego. É de marcha. Ô, nego. Ô, nego. Ô, nego. O gráfico, a B tinha aberto. Mas a moral do jogo é engraçada. Não, a moral do jogo eu já vim falar que é legal. Tu tem que denunciar alguém, entendeu? Mas a gestura é o culpado. Tem que mentir, tem que falar, meu. É o Nando, meu. É o Nando, meu. É o Nando. Só a diferença é que aquele ali é esse bichinho ele é de soco e o baldez é de confedição. É pgzinho, né? Certo. É pgzinho de japonês. Não, mas aquele bichinho ele é... É joguinho, não é nada. Não, é uma plataforma para enchentar água. Você tem que derrubar algo na área porque aí é isso. Mais lindo. Brasileiro? Dk, né? Mas eu fui... Quanto diabo tem esse bagulho aí? Rodrigo, tem... Deixa eu colocar algo... Eu acho que o problema não é algo, eu sou um vencedor Que dreamer! 35% Vale, vale! Não, se aparecer forza Se aparecer forza, eu também tô com bolinho Bolinho? Não, vale, vale Martelinho Martelinho Sabe o que eu não gostava se você já ouviu? Se você viu, né? Se sair forza, eu também tô com... Fechou, fechou Fechou Se sair forza, eu não tô mostrando Mas tem que ser diretaço Diretaço? Sem pensar Se o dono da bebida falou que vai tomar, quem sou eu? Pra não tomar Sim, o dono da bebida tomou mais da metade Olha só Ah, esse aí eu vou te antecorar Se sair eu vou te antecorar Pior que isso aqui é enjoativo É só aquele negocinho Ele vem em dois anos Ah, é mais inglês que é possível Não tá exame em inglês? Não tá exame em inglês? Não é tão enjoativo então Ah, ele é... Lançamento exclusivo no Xbox Puta merda Tem que passar vergonha Nem vai passar vergonha que... Mas é uma atualização do seu vergonha Só pediram uma terceira pessoa do seu vergonha Não, não, não Aí ó, descontento Até agora Até agora Eu falei, meu Se o cara não sai decepcionado não é uma boa entre eles É por isso que a gente tá aqui, né? Por que a gente tem que dar um video? Por que tu acha que a gente foi um presente? Ô, 38 lata É que... É mais ou menos... Ah, esse jogo é... Não, é preciso... É só o BF até agora E o Fartor é que não Tá, e foi o único jogo que não deu nada Cada... Pareceu bom Cada avaliação e a expectativa furada Aeeeee Fly Simulator Não, o Forza Forza Simulator Ah, mas tem RP quando falou um Forza Não, não, né? Ah, calma, tá muito rápido Você pode criar o Forzinho, né? A Forzinho já tá feliz Ah, e se não tiver o Forza, mesmo assim no final Tipo a Spider-Filme? Que foda-se! Bye! Esse aí eu vou ter que dar. Eu não tenho nenhum jogo no Xbox. Mas isso aí eu acho que é só pro PC, meu. Não, não. Mas tá pro Lab do Xbox. Mas passe e foi. Esquece. Eu duvido. Não, só na igreja. É porque... Game Pass tem pro PC também. É, é. Esquece. Mas, meu, acho que sai pro Lab do Xbox. É se é tipo aquele de... De guerra de dinheiro. Aquele de que tu constrói as civilizações, tá ligado? Tá, mas aí vai ter os dias. Juana Dark, meu. Ah, mano. A foda-se foi pra vunha, né? Mas, não sei como é que tu identifica o lente de cima assim, senão... Pô, se cadou uma cor. Tu não teve peru, né? Não. Graças a Deus. Mas tirou a pena? Não. Tô brincando. Não sei se tu lembra aquele joguinho que tinha guerra, mano. Que tu criava tipo os exércitos. Não era dos bonequinhos tipo de plástico assim? É tipo... Não, não. Era soldado mesmo. Tipo o Sinai Grito. Mas não é, meu. Eu jogava no Instagram. Ah, não. É uma com Comandes. Não, não. É um Game Pass pra PC, ó. Ah... Vamos ver, eu falo. Mas esse aí, quando eu vejo, é mais pra frente do Sport. O jogo do Gador é o estúdio do Xbox, ó. Exclusivo de Xbox. O poder pra eles. ... O poder para a Copa? Essa é minha ou... É... Essa é a tua. É nossa, tu não. Puro! É que eu deixei uma ali também. Não queria deixar a minha. Ih, Oh! Fable! 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 Fable, Fable! Crescent... Fable, Fable. Fable! Fable, Fable. Fable... Fable! Fable, Fable! Fable, Fable. Fable é o garrinho no jogo. Tem uma aqui, tem uma aqui. Não. Tem uma aqui. Tem uma aqui. Não tem bicho como o Sabe. Não tem bicho como o Sabe. Ai, tem uma aqui. Ai, tem uma aqui. Não tem um jogo bola na panturrilha. Só jogo futurístico, mano. Não tem um jogo mais padre, Pedro. Não tem um jogo. 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 Mas apenas o seu silhuete. Porque os developers não acabaram o design. E não acabaram o desenho. E não acabaram o desenho. Não acabaram o desenho. Por enquanto, eu só vou comprar o próximo chão. O que é isso? Opa, mas ele pensa maleta? Porque é um chão. Ah, mas eu não paguei R$5. O que é isso? Esse aí é o... Outer roles. Dois. Esse jogo é de puta aberto. Até que não é bom, né? É que não me agrada a temática do jogo. O jogo pode ser bom, mas a temática não vai. É bom que pode jogar 10 horas grátis, né? Não sei, né? Se tu é essa... Outro jogo exclusivo de Xbox. Xbox exclusivo. Vamos então. Acho que eu vou ter que assinar o... A Forza agora. A Forza! A Forza! É o VAR! É o Messi! 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 Olha só, parece que é a Amazônia! É o VAR! É o Forza! Olha que sim, meu... Tem isso aí. Quem tá local no mundo real táiram terceros! Ele sempre batacou o mundo e já tá pra trazer o pátano aí? Sério! O mundo real, ele é feito na satélite o mapa inteiro do mundo! Vamos ad Harbor nosaltres então! É! Eu tô fazendo o Amazoner. Sério mesmo! Tem cima da Baia. Eu vou matar a Baia assim agora! Vou tocar o arbelamento do granil. consciente, consciente de pressionismo. Eu vou matar o BJ. Eu não sei se ela deve ser real, era módio. Eu acho que era módio dos mais antigos. Eu acho que era módio dos mais antigos. É que assim, é bonito porque a gente vai ver de perto o lugar, tá ligado? Tem comentário. Eu não sei se ela não tem cara. Mais um lugar do aeroporto. O aeroporto demora tempo real pra chegar de um ponto a outro. Se tu levantar um avião aqui no aeroporto de Porto Alegre, vai demorar o mesmo tempo. Só que tu viajando aos poucos, vai piorar o avião. É a rocha de boa. Tem que viajar. Mas se tu perde uma vida, que deu a pena jogar esse jogo. Forza! Opa! Não! 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 É agora esse copo. Só que esse avião... É melhor fazer assim. É que tira o mais grande da cidade, como a Nova York, que coisa. Tu vê os prédios tem mais detalhes e tal. Mas o meu, ropa todo. Tu vai em capela. Tu vê em capela. Esse aí é esse copo. Não duvida, meu? Não duvida. Não duvida. Não duvida. Não duvida. A expansão. Pra falar simuletora. Não duvida. Não duvida. Tá cheio o papo. Tá na lista, né? Vai, meti na lista. Tudo com a M.P.S. Eu tô gostando do outro. Eu queria pegar o outro jogo dos estúdios. Olha o outro jogo dos estúdios. Agora eu gosto do Big do... Oh! Tá vendo, amigo? É? Se for, eu posso falar. É, amigo. É! 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 É o corda! Calma. Não duvida, não duvida. É o Brasil. É o Brasil, meu. É o Brasil, meu. É o México, né? É o México, né? É o México, né? É o México, né? É o Chile. Meu Deus do céu. Cara, é, velho. Vamos passar o cara no primeiro. Dá, 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 dá. Tá bom. Olha a pena. Olha a pena. Caralho. 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 Fala, caralho. Eda? É, é. Esse gráfico tá muito foda, velho. Caralho, é. Vai virar. Ó, Bruno. Fala, derriível. Ó o Bodequit. Já valeu pra mim R3, não. Não soube falar mais nada. Cara, esse gráfico tá muito foda, velho. Olha, eles vão falar uma série de novo. Não sei. É de foda Joel, pode ser uma merda o oz anterior que eu reclamo, mas eu sempre vou gostar Não tem? O oz é força, mas não tem Nossa E depois ele vai ter que sair de areia Meu, eu vou estubrar tanto esse prêmio de pegar lá e atacar Quem é novo aí, não é? México, não é? México Novembro Eita Leonardo já... Já tomei Tô queimando até a terceira geração aqui Olá, eu sou o Mike Brown Muito obrigado, cara Muito obrigado! E eu não posso... Ah, se montar gameplay agora Se montar gameplay, eu tomo todas as oz Mentira O Festival de Horizon chega em um bonito e diverso México México Esse é o maior e mais diverso mundo em um Forza Horizon E você entra no Game Pass é complicado E não tem um melhor carro para explorar Que a estuda amg Project 1 Forza Edition Rendered em um paralel de detalhes E com raytracing Forza Vista Oh, o oz está se contorcendo no chão Girando Eu acho que é isso Eu acho que é isso Eu acho que é isso É isso Eu vou fazer um vídeo Eu vou fazer um conteúdo incrível Que está esperando para você Em Forza Horizon 5 para se tornar uma jornada avançada em México para explorar novos lugares e descobrir lugares para o festival expandir. Vocês estão fazendo com base no sangue. Estou rodando um carro com o dono mexicano. Vamos ver o gráfico. Eu posso ver alguns ruas de pênis. Esse cara é do México, né? Pô! A informação é assim, tá? Beleza, do México. Mas o conteúdo vai demorar a minha situação no Japão, né? Segundo o que eu tô te falando, né? Depois do Japão e depois do Japão Brasil. Não, o Brasil tá no mapa, né, Brasil? A nota, tá gravado. A nota, tá gravado. Sabe o que eu ouvi o Lobo falar, né? Que esse aqui ainda é um fone que vai ser de transição, que vai ser por onde e pro Series. Eles conseguem, provavelmente, como o Japão, que a galera mais quer, eles vão deixar balançar só pro Series daqui a três anos ali. Mas assim, usando tipo um hábito do Series. Olha, meu. Acima de 600 FPS, gravadinho, ó. Esse é o México ali, cruzando assim, né? Olha, meu. É um dos jogos mais bonitos. É um dos jogos mais bonitos. É um dos jogos mais bonitos. Ah, meu. Imagina, imagina a polias. Entendeu? Olha a polias. A polias nesse mapa aí vai ser foda. Mas eu quero passar. Eu quero me perder em cada curva. Pô, eu tô no meio do laríngeo, cara. Sabe que ela não sabe o que ela vai gostar? É muito tradição. Olha as casinhas, olha as casinhas que eu falei. Aqui tu não tá mostrando. Ah, Joel! Tá passando o Chaves ali, ó. Tá passando o Chaves ali, ó. Vai dar pra 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 la porta. Tá passando o Chaves ali, ó. Vai passando a pingi . Porque Engineering olha, tá passando o Chaves ali... Quanto é que ele começou mais pra lá? Vai passando a pingi... Tião tá approfondisado. Ó o jogo aqui, tـo´n tuéu. É puta errada. Usando data fotogrametria capturada em local de um vulcão mexicano ativo. O mundo todo foi recreatado neste nível de detalhes. Adoro, adoro essa transição, pode fazer mais. Mas vai ter tudo! Vamos ali, aqui! É o maior ponto de vista em um jogo de Horizon. E, graças ao poder das consoles de Xbox Series, tem uma perda no meu lugar. Nossa! Achei uma curvia do Drift do vídeo. Essa aí! É essa aí! Olha, Guanapata! Vamos ver uma olhada! Guanapata é uma das cidades mais lindas do mundo. É uma cidade undulada, cheia de arquitetura vibrante. Inclusive, tem um network de toneladas. E essas torrentes, torrentes e torrentes. E, enquanto a mulher está olhando bem, também joga muito bem. E, como vemos aqui, é um campeonato de Battle Royale, o Iluminato. E, quando o Don tenta ganhar essa corrida, os restos de nossos jogadores ainda estão fora explorando essa diversa, aberta. Vamos lá, para o canão. A Horizon Series é conhecida por sua uplifting beauty. E, usando a nossa única HDR camera, o Joginho, o Joginho e o Joginho, o Joginho, o Joginho e o Joginho e o Joginho, o Joginho e 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 o Joginho. E o Joginho e o Joginho e o Joginho e o Joginho. A Abre do jogo já é perfeita. Vamos instalar o Joginho e o Joginho e o Joginho e o Joginho. Vamos fazer o prevenho. Vou fazer só para deixar um quadradinho lá. Ele não vai fazer agora, você não tem que assistir. Este super melhor o programa, o Joginho e o Joginho e o Joginho e o Joginho não tem o Joginho, o Joginho e o Joginho e a Agbar. O cachringo que fica para conhecer o Joginho e as condições protegerão e dentro dos players, essa Предtenção de Australian Light. Não vai ser muito neighborhood. Vai ter nível de luz. As sombras que tem durante um tropюro de cal beacon. A Minecraft Alright vai dormir. O Joginho e Earl. Silver King sabe que o Joginho ama minigames. Se chegar e aparecer o Vietel, estão muito seguros. Se aparecer o Vietel, estão muito seguros. Tá, eu pelado e tô tomando lá. Tá, beleza. Puta, vela. Esse minigame é chamado Pinata. Não se imagina só uma pessoa perfeita. Sério, essa graça tá muito perfeita. Mas acho que o Vietel vai aparecer alguma coisa, mas não vai ser um trade, um trade, um Vietel. Não importa o que vai aparecer. Ok, pressa para o lado. Eu quero, eu quero. Tá errado. Pô, eu posso falar. Não tem carteira, né? Há alguns entre as casas. Mas sabe dirigir. Sabe dirigir. Ah, tá. Leva pra casa. Ah, não gostei. Ah, não gostei. Ah, não. Sabe uma coisa que eu esqueci uma vez? Ah, não sei. Ah, não sei. Ah, não sei. Ah, não sei. Novembro, nove de novembro. 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 Nove de novembro? Ah, meu. Vou aproveitar. Não, já valeu pra mim. Aí, tio. E botaram o cara na sequência. O cara é isso. Esse aí é o nome que eu fiz. É. 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 Marl 16, cara. O cara é que é meu deeply DJ. Seu papai. Muito obrigado, papai. É o cara cai do programa. Hoje eu demonstrei a t 1..." 22h". Foi isso aí, Amanda? É o cara que o pessoal que faz. Tu acha sehe inso, Azerbaijan. Ah, ele disse que não... É o cara a mim, hein? Hele meu. Hele meu largo스oso. É meu filho que sempre comecei, assim. Vinha agora. É essa semana no meu DM. E no próximo ano, eu estou inspirado pela criatividade de Bethesda e Xbox Game 2. Eu mostrei o RPG que antes de ter uma coisa melhor. Mas também temos alguns dos melhores RPGs da indústria. No início, temos um jogo extraordinário para a maior gravação do jogo do mundo, recebendo o jogo do jogo dos usuários de Xbox. Falando no jogo do jogo do Xbox, o jogo do roubo da área e o jogo do jogo. O que eu queria seria o Febomol, que eu acho que eu tenho certeza que vai vir. Só tem 3 minutos pra acabar. Eu acho que eles meteriam uma DLC de alguns jogos. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não sei muito mais. Xbox has been here for 20 years. And that's because of you. Our team strive to make Xbox the place where you'll find the greatest games, the most dedicated developers, and the most passionate community. Together, we all make Xbox the best place to play. Before I go, there's one more thing. Take a look at this brand new original game from the Arkane team, the studio that created Prey and Dishonored. Arkane created something new for them, an open world immersive shooter that you can play alone or with your friends. And like Starfield, this game will be the next one. We've already enjoyed it, huh? It's exclusive. Ah, mas tem que ser um jogo muito fudido pra deixar essa altura, eu não gostei, já pode tirar a cara. Meu, botou uma magia roxa na tela, eu já odeio. Não! Não, magia azul, roxa! Meu, pra quê? Não, eu acho que ainda tem um bolinho aqui, ó. Homem, as quatro deu o evento da Square, né? Square! Olha, meu, eu tenho seis horas pra deixar o carro ali, né? Não, mas seis horas dá tempo. Não, eu tinha seis horas a partir da hora que eu deixei, né? Não, mas dá tempo, isso aí não faz dois anos. O que foi? Não, a minha mulher disse que tinha seis horas pra deixar o carro ali. Ela tinha uma maguinha... Devoorei pra não, não, não. Eu tenho uma magia, não. Tem que ter um pivinho aqui, não pira. Oficial, não, não é que eu tenho uma magia. Fala, bala. Fala, bala. Fala, bala. Tá, eu não. Aqui, tá, eu não, não, então. O Jiro aqui gosta essa merda? A Sony vai lá pra fazer um evento na semana, mostra os vinte minutos do gameplay do Judo of War. Sem nenhum jogo do Inter, quando o Fortaleza foi mais fita, chefe! Olha, com força já foi! Beleza? Fechou! Agora, eu vou te falar! Reteado! Ele é o papiro! Acho que eu tô dando de roga, Cissi. Tomara que não saiba Reteado, estou... Senão você vai dormir ainda! Não, eu falo. Cissi sair, Reteado! Tá louco, meu! Coisa boa! Tomar no Guti Gut, sim, é bom. Não podia ter dado, né, meu? Esse copinho não é o ideal pra ele. Não, não. Não, não. Não, não. Não vai correr? Ah, achei que era tarde dele. Não vai ser queira ser exclusivo. Ah, não. Se é exclusivo, isso é gameplay. É palavrão, hein? Que? Que? Tem o elevador mágico. Que? Eu sou parceiro de passagem. Será que ele tá mal, né? Que ele tá mal, né? Será que ele tá mal, né? Será que ele tá mal aí? Será que dá pra jogar todo mundo? Será que dá pra fazer o co-op e... Isso aqui é um meu responsório? É um outro player. O co-op, co-op. Meu, dá, dá pra jogar três. Quatro? Quanto agora? Tem seis. Tem seis. Seis. Olha isso. E o Mark... Vou trazer como? Não, acho que tem cinco. Tchau. Vou trazer como? Ué, eu vendi o meu e guardei o controle. Guardou? Tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Aonde? Quer trabalhar... Vou jogar um super-tubinando. Ah, não. Ele, né? Vai jogar um super-tubinando. Ah, não. Tá louco, ele tem que tomar jeito. Ah, tem um, dois, três, quatro... Cinco. Não, o Richard não trouxe... Tem um super-tubinando. Não, o Richard. Eu vou fazer uma boa. Ele tem um cheiro de controle personalizada, hein? Rua! Digo, o que é o outro é o outro é o outro? O policial, o que é o outro é o outro? Ah, o, vocês dois comporem o outro, tá? Ah, tá, meu. Calma, vocês querem esse cheiro. Não vamos matar essa garrafa aqui hoje, né? Quasei, eu vou dar um dos quatro, sem assistência. Hoje já vai? Não. Vai! Não, Geo! Seu cara! O Geo, vai! Campeonagem pro Juninho! Nem tô aqui, então! Agora não! Só vai! Tem dinheiro lá nesse jogo! Olá, galera! Ele falou o meio, né? Eu não falei o meio! Eu não falei o meio! Eu falei o meio! Depois só! Não, Geo! Não, Geo! Agora! Por ser mundo aberto aqui vai anima assim! Olha! Aqui vai botar um robô com duas pernas, andando junto! Um robô com duas pernas andando junto! Tira o robô! Vai, vai, vai! Vai, vai! É de pau, pô! Tá maluca jogar! No Game Pass! Olha! No Game Pass nós temos chance pra tudo! Agora se tivesse que ver meu dinheiro! E além de GTA, qual a gente faria comprar um game? A gente teria mais, né? Só o GTA! E o Bef! 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 É! É! Eu sou de Jax Perl no seu time! Sério? Eu sou de Val! Aí você tá falando mal! Ele é louco! O Barinho vai falar ai! O Barinho vai falar ai! Eu sou de Jax Perl! Para começar, se você for fazer o quê? É de força. É de força. Eu acho que FB. Eu acho FB. E é o FB. Eu só pego o BF. Pra jogar tudo pra rachar. Mas eu sei que fB. Não, eu sou do FB. Eu sou do FB. Eu sou do FB. Ah, tudo bem que tem. Força, a gente tava mais jogando de tiro, meu. Fala pros guris, ah, vão jogar um COD hoje, a gente vai lá e joga um COD. Aí, a gente tá aí, o COD, tá vendo? É, 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 é. Até que não jogava direto o BF. Os COD não era aqui. Bom, meu, eu queria jogar o BF. Se lançasse por 200 contra o BF, ia apelhar com os 20 divididos. Mas, meu, não parece que tá. É muito caro, não é, mano? Se eu faço pra tomar água também. Vai, Tilly, vai, Tilly. Vai, Tilly. Ô, Tilly, vai. Que? Tá meio, meio, meio. Não, eu não, eu não, eu não, eu não, eu não. Eu não, eu não, eu não, eu não. Eu não, eu não, eu não, eu não. Nós três aqui tomamos um inteiro, né? Eu não, eu não, eu não, eu não, eu não. Pendeu, Borda? Não, ó, Gal. Acabou. Morremos na capaça, velho, velho. Não, não, não. Olha, amigo, dá esquerdos. Aí, ó. Meu beck. Ué, me introduzem. Dá vontade de ver. Esse é o vídeo dos cinco séries? Eu tô de fãs. Aê, velho. Aê, velho. Eu peguei tomar. Olha, ó. Aê, já tomou? Felipe tem que parar. Ah, eu não gosto do Felipe. Ah, mesmo. Caramba! Eu não me puxando. Eu não me puxando. Eu não me puxando. Eu não me puxando. Olha a geladeira. A geladeira, mas... Melhor anúncio. Se for normal, eu tô. Não. O Honey eu não preciso. É pra... 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 É pra o Cris. Ó. O Leo tomou. Eu tô comendo. A metade eu tomo. Não. Tá, o Cris. Tá a metade eu tomo. O Benjamim, tô tão forte. Tô te falando. Vai e tacona. Ó, o Cris. Eu também. Passou. Passou a cerveja aqui. Vocês estão morrendo em dez minutos. Até tchau, ó. Obrigado por assistir.